Música Você está pensando em fazer aquela imagem com o drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você, daí de casa você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite essa oportunidade. Música Música Foram diversas obstruções. Música Se o projeto for aprovado, seguirá para o plenário, onde a oposição acredita que poderá derrubá-lo. Na comissão nós já conseguimos que eles revissem o projeto, trocaram agrotóxicos agora fitossanitários por pesticidas, Mas mantiveram o essencial, que é exatamente flexibilizar a lei para usar veneno. Então, esse debate a sociedade acompanhou. E eu tenho certeza que ela vai continuar acompanhando para que no plenário esse projeto não possa passar. Música O Brasil do golpe do estado de exceção está desmoronando. Todos os indicadores, sejam econômicos, sejam sociais, apontam para uma tragédia. As previsões do PIB só estão em queda. A perspectiva de retomar o aumento de juros começa a ser anunciada. O índice de expectativa de investimento no Brasil desmorona. As notícias, infelizmente, não são boas. São notícias ruins. Que mostram que o alto volume de desemprego, que as subocupações, que as pessoas, ao não encontrarem uma atividade que lhes dê segurança, vão para a economia informal e, com isso, deprimem o mercado interno de consumo. Sim, porque ninguém se arrisca a planejar o futuro sem ter segurança de renda. Isto é também fruto da reforma trabalhista, da retirada de direitos e da insegurança produzida por essa reforma. Com isso, o comércio sofre, o mercado interno sofre e as pessoas se tornam pessimistas. Tão pessimistas que 62% da juventude brasileira, se pudesse, deixaria o Brasil. É o que aponta uma pesquisa. E 43% dos adultos fariam a mesma coisa. Ou seja, metade da população brasileira, se pudesse, iria embora. Houve dois retrocessos. Um no corte de recursos. As universidades hoje estão à amíngua e não se tem dúvida do porquê. O outro na gestão. Quando se funde ciência e tecnologia com comunicação e se coloca CNPq e FINEP sob a gestão de um cara que não tinha nada a ver com a ciência, então, esse movimento junto com o corte de recursos foi um golpe. Ciência sem censura é quase um pleonasmo. Não existe ciência com censura. E é curioso notar que, assim, a modernidade, ela inaugura um processo em que a ciência não presta mais contas para a autoridade constituída. A ciência ganha um estatuto de autonomia que ela não tinha na Idade Média. A Idade Média era pautada por conhecimentos ditados de cima para baixo. E a ciência moderna, justamente a ciência que se liberta da autoridade, que contesta a autoridade. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com